Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, como vocês viram aí. Hoje eu vou trazer resenha da pomada hipoglose. Essa aqui é de amêndoas, tá? Mas antes aí do vídeo iniciar, eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Se não for inscrito, se inscreva pra ajudar a gente aí, o YouTube divulgar abaixo de canal e até mesmo o canal crescer. Como de costume, eu primeiro vou falar tudo o que tem na embalagem. Eu não tenho aqui a caixinha, então eu vou ler tudo o que está aqui nessa bisnaga. Essa daqui que eu tenho, ela é de 40 gramas. Geralmente eu compro dessa pequenininha mesmo. E ela aqui fala que é especialista em proteção contra assaduras. Essa aqui é uma nova fórmula e ela nutre e recupera a pele em até 3 horas. E aqui na parte de trás, fala que o hipoglose amêndoas é indicado para o nutrir e proteger a pele contra assaduras mais graves. Não tem assim muitas informações. E ela aqui fala, né, que ela é contra assaduras. Sendo que eu não sei se ela realmente também ajuda, né, até porque ela fala aqui que ela recupera a pele em até 3 horas. Então se ela recupera a pele, ao meu entender, ela ajuda ali, né, contra assaduras, não só pra prevenir. Então vamos lá que eu vou falar como foi, né, como é o nosso uso aqui usando ela. Por mais que falem que ela é pra prevenir assaduras, aqui usamos no Taigo até pra tratar assaduras. O porquê que a gente usa? Aqui ele fala que ele recupera a pele em até 3 horas. Se recupera a pele é porque a criança tá com assadura e ela lhe ajuda. Por mais que as assaduras do Taigo não é as assaduras normais, como a maioria das crianças tem, a maioria ali vem de alergia, que ele tem alguma coisa, uma fralda, alguma comida que ele comeu, ela ajuda bastante. E quando a gente usa assim, a gente vai ali intercalando, ou às vezes vai por troca de fralda, né, é, ah, trocou uma vez, usa outra, trocou outra vez, usa hipoglose. Ou então por dia, um dia a gente usa a cada ali e no outro dia a gente usa hipoglose. Tanto essa aqui, quanto a vermelhinha, né, que é a mais comum, a gente faz isso quando o Taigo tá com essa alergia, né, até porque, como eu falei, aqui eles tem as assaduras que é raro e aquela assadura pouquíssima que até se eu acabar passando uma outra pomada que não seja nem pra tratamento de assadura, melhora. Então eu não vou saber dizer se assaduras profundas vai melhorar, mas é que fala que sim, né, onde que foi que eu li? Aqui, ó, protege a pele até contra as assaduras mais graves. Eu tenho pra mim que esse protege deles é também ali entrando um pouco de tratamento. Eu vou abrir aqui pra vocês, vou mostrar como é essa pomada, ó, ela assim como a vermelhinha, não sei se vai dar pra ver, ela é branquinha, ó, peguei ela aqui. Ela é aquelas pomadas bem consistentes, ó, só vou espalhar aqui um pouquinho, ó, como ela fica no dedo. Vou botar aqui na pele e espalhar bastante pra vocês verem como que fica. Ó, ela espalha, porém, fica aquele negócio branquíssimo mostrando que tem a pomada. Se você ficar ali, ó, esse pouquinho e espalhar bastante, você sente que na sua pele tá a pomada, porque ela é bem grossinha, ó. Pode ver, é um pouquinho branco. A gente aqui acostuma a usar a hipoglose tanto de dia quanto de noite, porém, ela é uma pomada que eu adoro usar noturna. O Taigo, ele tem dias aí que dorme 11, meia-noite, uma hora da manhã acorda 10, 11 horas, às vezes até meio-dia. Então ele passa bastante tempo dormindo. E se a gente tiver usando fralda que a gente costuma usar pra dormir, ele fica ali direto, então por isso que eu acabo gostando de usar a hipoglose, porque eu sei que é uma pomada que fica ali grudada no vumbum do bebê. Mas de dia também, ela é maravilhosa pra usar, sendo que quando eu só tenho ela, eu vou meio que intercalando ali. Tipo assim, Taigo acordou, a primeira fralda que eu vou trocar não passa pomada, na segunda já passa. Porque ela é uma pomada muito pesada. Eu lembro que assim, quando o Taigo era recém-nascido, era difícil pra tirar a pomada. Porque sabe que recém-nascido ali acaba fazendo xixi e cocô, assim, um próximo outro, né? Não tem um intervalo tão grande como agora. Então às vezes a gente não conseguia tirar a pomada por conta disso. Então a gente preferia usar uma pomadinha mais leve, porque a gente conseguia limpar melhor. Vamos falar sobre o cheirinho dela, né? É aquele cheirinho mesmo, característico da hipoglose. Sendo que não é aquele cheiro da vermelha, né? Que a gente já conhece. Um cheirinho gostoso. Não é um cheiro enjoativo, né? Um cheiro forte. É um cheiro ideal pra você usar até ali no bebê. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar dela. Gente, ela nutre muito, 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 muito. Quando o taigo tem essas alergias que a gente tem que fazer ali no tratamento. Que nesse tratamento do taigo a gente costuma usar três pomadas, né? Que é a nistatina. E ela tem os componentes mesmo pra tratar. A gente usa a hipoglose, que a gente vai intercalando ali as duas. E por último, quando tá tudo bom ali 100%, eu gosto de usar o Bepontol. Porque ela hidrata bastante. Porque depois dessa alergia que o taigo tem, o taigo fica bastante ali com a pele áspera. Mas eu já percebi que essa, tô falando dessa de amêndoas. Ela hidrata bastante se a gente não tiver essa Bepontol. É isso, gente. Eu super indico. E se vocês querem indicação de onde encontrar essas pomadas mais em conta, né? As hipoglose. Eu compro sempre no Shop No. Agora que a gente não tá morando mais no Nova Iguaçu, né? A gente tá morando fora do Rio de Janeiro. Então provavelmente eu vou acabar comprando em outros lugares. Mas lá é super em conta. Às vezes eu chego lá e ainda tô fazendo promoção de hipoglose. Eu cheguei a comprar uma, acho que foi por 13 reais. E quando eu saí da loja, que eu fui na primeira farmácia pra comprar ali tipo taigo. A mesma pomada tava vendendo por 27 reais. Então vale super a pena. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou qualquer outro tipo de informações que vocês tiverem a respeito dessa pomada. Eu tô falando em relação a bebê, tá, gente? Porque eu sei que elas são ótimas pra passar no rosto. Tô falando em relação a bebê. Vocês podem deixar no box de descrição. Que vai ser maravilhoso pra gente sempre tá aí compartilhando com outras mamães. E aí, gente. Até o próximo vídeo.